Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal, Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um estudo que eu queria que vai abençoar a mim e a sua vida espiritual. E nós estaremos estudando o Evangelho de Mateus, no versículo 8, e o tema do nosso conteúdo de hoje é A oração sem a hipocrisia religiosa. Amém? Então fica até o final desse vídeo, se você não for inscrito, se inscreva e compartilhe com alguém que o Senhor colocar no seu coração. E, se puder, ao final, deixe aquele like para fortalecer os nossos vídeos. Deus abençoe os amados irmãos. E para falarmos sobre a oração sem a hipocrisia religiosa, eu separei esse versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 8. Amém? Vamos ao nosso mapa mental, que vai tratar do nosso assunto de hoje. Aqui é uma pequena introdução, amados, que vai falar sobre o versículo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós, lo pedirdes. Amém, amados? Mateus 6, 8, diz aqui que o nosso Pai Celestial sabe o que nos é necessário, antes que nós façamos o pedido. Amém? E aqui, o versículo do 1 ao 7, amados, de Mateus 6, capítulo 6, vai falar sobre esmolas, oração e jejum. Eu separei só o verso 8, porque eu quero falar sobre a oração, amém? E também um contexto aqui, o capítulo 6, ele está dentro do contexto, que é uma continuação do sermão da montanha, tá bom? Que inicia lá no capítulo 5, a partir do versículo 1, tá bom? E quais são os pontos-chave deste versículo, Mateus 6, 8? Primeiro, Deus como Pai, olha que poderoso, o próprio Senhor Jesus chama o nosso Deus de Pai. Aqui, ele está mostrando a relação de filho para com o Pai e de Pai para com o Filho. Ou seja, aqui fala de intimidade com Deus. E aqui, o Senhor Jesus, ele ensina essa intimidade para aqueles que estavam ali aprendendo sobre a oração. E aqui, ele vai falar também no item 2, o segundo ponto-chave, sobre o conhecimento divino. Ou seja, o nosso Deus de Pai, ele já sabe tudo aquilo que nós vamos pedir, mesmo antes de nós pedirmos. Então, ele está falando sobre o conhecimento divino do Senhor, do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele aponta para esses atributos do nosso Deus. E aí, o terceiro ponto, que é o que nós vamos abordar hoje, vai falar sobre a oração. Aqui, dentro do contexto aqui do Evangelho de Mateus 6, o Senhor Jesus, ele está falando não só acerca do jejum, das esmolas, mas ele está falando principalmente acerca da oração. A oração bíblica, a oração onde ele ensina um modelo universal. Porque aqui ele vai falar depois, ali antes ele fala do Pai Nosso, e aqui ele ensina o Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, nós sabemos que é um modelo de oração. É um modelo universal de oração. É com base nesta oração que nós aprendemos a nos aproximar de Deus, por meio das nossas orações. Amém? Apenas como um modelo. E o item 4, ele vai falar sobre conforto e segurança. Ou seja, fala do cuidado de Deus, sobre as nossas necessidades. E nós sabemos que o nosso Deus, Pai, Ele é Espírito. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que cada um de nós realmente necessitamos e o que é bom para cada um de nós. Amém? Continuando aqui, uma pequena interpretação, amados, acerca deste versículo é não seguir os maus exemplos. E aqui eu vou falar dos hipócritas. E tem a ver com o tema de hoje. Porque aqueles fariseus, aqueles homens ali, que estavam ali demonstrando a sua religião publicamente, o Senhor Jesus mostra que, ensina, na verdade, que eles estavam preocupados mais com a aparência do que realmente estar se aproximando de Deus. E mostra que eles não tinham o conhecimento real de quem realmente Deus é e de que realmente Deus requer de nós. Então, aqui eles estavam preocupados em apenas em se aparecer, em dar as suas esmolas, mostrar o seu jejum e fazer até mesmo as suas orações em público para que as pessoas que estivessem à volta pudessem vê-los e assim eles estariam vivendo ali somente de aparência. E aí não era isso que o Senhor Jesus, não era isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando para aqueles discípulos viverem totalmente ao contrário, para viverem realmente de acordo com o que agrada a Deus, e não algo superficial, algo externo. Aqui fala de um relacionamento profundo com o nosso Deus. Então, aqui, se tratando não só da esmola do jejum, mas da oração, não com hipocrisia, não algo aparente. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com o nosso Deus e Pai, com conhecimento de Deus. Algo mais profundo. Aqui fala de profundidade espiritual que nós podemos ter na presença de Deus. E como nós podemos aplicar isso? Aqui a aplicação do estudo de hoje. A oração com conhecimento de Deus. Então, tudo o que nós fizermos para Deus, não precisa ninguém estar vendo, porque o nosso Deus e Pai, Ele vê todas as coisas. Então, quando nós ajudarmos alguém, quando nós estivermos jejuando, quando nós estivermos orando, não precisa chamar atenção, mostrar que realmente nós estamos fazendo isso publicamente. Nós podemos fazer isso no nosso íntimo, no nosso cotidiano, não importa o local onde nós estejamos, mesmo que os homens não estejam vendo, o nosso Deus e Pai está vendo. Então, fala de nós fazermos a nossa parte, sem se preocupar com aparência, algo superficial, porque isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida sincera, uma vida de devoção, uma vida de temor, retidão e devoção, mas com sinceridade e com humildade, porque todos os dias nós temos que nos arrepender diante da presença desse Deus. E aqui fala de uma oração sem a hipocrisia religiosa, porque orar com conhecimento de Deus, sabendo quem Ele é. Nosso Deus e Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a oração é uma forma de expressar a nossa adoração. Quando nós oramos, nós estamos nos rendendo diante de Deus. E aqui é poderoso este ensino, que vai falar sobre a oração, e que eu e você possamos estar dentro desses preceitos, desses ensinos do Senhor Jesus, aplicando nas nossas vidas, amados, para agradar a Deus, para que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas, assim como está na oração aqui, no capítulo 6. E este foi o ensino de hoje, amados. É um ensino rápido, curto, apenas para contextualizarmos tudo o que nós falamos aqui. E eu separei aqui um mapa mental, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 8, que trata desses assuntos, mas que você possa ampliar os seus estudos, ter mais conhecimento de Deus, e ter uma vida espiritual em conformidade com os ensinos do Senhor Jesus, porque se nós conseguimos andar em conformidade com os ensinos do Senhor Jesus, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, eu tenho a convicção que seremos abençoados. Amém? Fica na paz de Cristo, deixe o seu like nesse vídeo, e obrigado por ficar até aqui, e eu te vejo no próximo Estudo Bíblico, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.